Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa quase série de The Quarry Continuando exatamente do ponto onde nós havíamos parado, caraca, deixei ela parada, entrou uma ceninha do rosto ali ó, igual Until Dawn na real Mas enfim galera, vamos continuar aqui exatamente do ponto onde nós havíamos parado, se você não assistiu os episódios anteriores Assista lá a nossa série, tá super da hora, o jogo tá muito, muito bacana E sem mais delongas, sim, bora lá, eu acho que viemos desta direção, então bora para a direção oposta Que é exatamente aqui, não falei a bosta tá gente, falei oposta Tem uma trilha pra lá, tem uma trilha pra cá, mano, a gente tem que achar as cartas da véia mano, tá difícil Ih rapaz, ah nossa, achei que tinha entrado uma cena, só tinha mudado o ângulo de câmera Cachoeirinha ali, nice Ahn, o jogo é um pouco escuro mesmo gente, realmente eu aumento um pouquinho o brilho na edição, eu tento fazer o possível Mas infelizmente ele é um tanto quanto escuro E aí a gente se perdeu com a Abigail aqui nessa floresta, né, ela acabou se distanciando depois daquela cena que rolou lá Eles tiraram tudo de mim Foi o que, foi assalto no Rio de Janeiro? Tá, beleza Vamos seguir Eu adorei o clima do jogo, mano, o jogo tem um clima perfeito, tá ligado? Clima no sentido de, da vibe da parada, tá ligado? O que que é isso aqui? Parou, achei a carta, poxa! Mas essa também tava na cara, né? A torre Libertar-se dos problemas, lutar ou fugir, é o que todos nós nos perguntamos Mas quando escaparemos de uma ameaça, ainda podemos... Tá, dá isso Vocês ficam me zoando que eu li o inglês melhor do que o português, mano? Às vezes trabalhei Fazer o que, né? Mas vamos lá Dicção tá, ó Vou chamar, vou chamar Vou chamar, vou chamar Não vou ficar sozinho aqui, não, mano Tá brava, tá brava Nossa, me lembro o Hunter, mano Resident Evil Ah, evasiva, honesta Ah, eu vou falar, vou ser honesto, mano Honestidade, velho Ah, não, música não Acho que qualquer jogo ficou um pouco intenso pra mim Eu? Ah, pois é, eu te entendo É, eu te entendo Ah, mano, vai te ferrar, velho Pô, mano, eu vou baixar mais essa capeta de música, velho Cautelosa, direta Ah, sobre o que aconteceu Não, vamos falar, mano Vamos na honestidade Vamos na honestidade Acho que a Emma sempre foi afim de você, né? Quê? Não, não Ela só tava tentando fazer ciúmes no Jacob E eu meio que fui na onda Parecia que você tava gostando Ah Parecia Foi legal ajudar a Emma a fazer ciúmes no Jacob Foi só isso Ah, vai Dá a bitoquinha logo, meu irmão Tá, vai Vai logo, pô Aí, pô Vamos juntos Vamos unir esse casal, mano Aí O Nick tá ficando apaixonado por mim Por mim não, velho Caraca Isso aqui é uma cena inclosa, hein? Olha, eu tô achando que não é o porco, não, hein? Quer dizer, já vali Tô com um pouco de medo, mano De aparecer uns QTRs diferentes Que até agora foi só no analógico, né? Do nada deve aparecer algum botão Quer ver só? Tá Parece o som de um canídeo Posso estar enganado É outro javalê Rosna muito É um urso É rápido Corre! Ih, rapaz Que isso? Corre, minha filha Hum, vai começar a QTRs Ó, ó Ó, pegou Pegou Ih, é lobisomem Alô, lobisomem Vai pra cima, vai pra cima Vai pra cima, pô Dá porrada Correr até o acampamento Ajudar a Nick Ajudar a Nick, pô Vai, 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 vai Eita, pô Pegou eu Pegou eu Dá tiro, meu irmão Dá tiro É o Smeagle Caraca, ela vazou, mané Nick é o caramba Opa Pimba Ah, esconder-se Ih, rapaz Ih, rapaz Correr Eu vou correr Porque parece que o bicho Ele meio que O quê? Pra apertar quando? Quando que é pra apertar isso, pô? Quando que é pra apertar isso? Eu vou ficar apertando? Não falei que ia aparecer Do nada, irmão? Escalar a árvore? Acho que não, hein E aí, o que que eu faço? Não, eu vou chegar lá, não Não sei, mano Putz, é muito rápido, velho Nossa Nossa, corre, filha Agora é melhor você correr É melhor você correr É melhor você correr Corre, filha, corre Corre, corre, mas corre bonito Corre bonito Corre bonito Corre, corre, minha filha Corre, corre muito Isso, vai embora Ih, para Ih, rapaz Nossa, que bicho sinistro Uma mistura de Um índigo com um lobisomem Oh, papai Essa mecânica de Segurar a respiração Ela não tá bacana, gente Eu não estou seguro Em fazê-la Vai ser legal Agora, será que o Nick rodou? Acho que não, né Espero que não Tá, vamos lá Quem que é esse mesmo? Pô, mano, é pior que eu nem vi meu cabelo antes de gravar, mano Deve estar mó bagunça Agora que eu notei Passei a mão assim Sentiu o tufo Bora Ah, outra música, mané Ah, esse é o bobão Bobalhão As expressões faciales estão bacanas, né Já vi melhores até em alguns jogos Mas assim, no geral Estão muito, muito boas E eu vi um comentário assim Que era CG Não é CG não, gente Isso aqui é em tempo real, tá CG é quando assim É renderizado Antes E aí você vê como se fosse um filme, né Uma cena já renderizada Isso aqui não Isso aqui é em tempo real Pode ter até um pré-renderzinho aqui às vezes Mas no geral é em tempo real Precisa melhorar nisso aí É, acho que você me encontrou então É claro Se esconder aqui era mais legal Quando parecia que podiam pegar a gente É, eu acho A gente tá chorando Jacob, a gente tinha concordado Que isso A gente Era todo um anço de verão Coitado Eu não sei É só É que você ama uma plateia, né Eu não acredito Caralho, vocês deram um beijo de língua Tipo, na frente de todo mundo Que incrível De língua, você é criança Não, mas o Nick é Um pouco Olha, eu adoro ele Mas acho que ele nunca viu uma garota pelada na vida Olha, eu não queria dizer isso Mas ele beijava muito bem E enlouquecer imaginando a língua do Nick Na minha boca Que isso Ou Você pode pegar umas toalhas Pra que você quer toalhas? Ei A gente concordou O lance é de verão, né Olha só O verão Ainda Não Acabou É um bobão mesmo, né Véi Ele me lembra o Leon Gadão da ida Tá Um lago Lago Mano, lago Ó Deixa eu falar Lago dá sempre ruim Lago dá sempre ruim Lago é tipo Porão 2.0 Tá ligado? Porão dá ruim Lago dá ruim também Que que é isso? Beleza A estrela Achei outra carta Agora tá vindo assim De bandeja Pra nós, é Tá Vamos deixar a carta Pra gente ver com a véia Acho que é melhor, né Beleza Deixa eu dar um rolê pra cá Ele falou pra pegar toalha Mas Não custa nada A gente dar um rolezinho Pra cá Duvido muito Que tenha algo interessante Opa 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 Para Para Achei Achei Foto antiga Uma fotografia desbotada do acampamento nos anos 70 De acordo com os nomes de dois dos garotos na foto devem ser Records Estranho, hein Negócio vermelho aqui no chão Não parece ser nada de importante Sigamos para cá O que é isso aqui no chão Ah, tá Achei que era vômito Bom Aqui Subir aqui Ele sobe com toda a paz do mundo Paz e tranquilidade E olha que eu tô andando rápido, tá, gente Tô pressionando o botão aqui pra andar rápido Estranho, hein Bom Tem algum mistério muito louco nesse lugar Fato Dá pra eu olhar Deixa eu olhar pra cá nessa margem Nada Vamos olhar pra margem direita Ah, essa é aquela casinha Aquela cabana que tava Ah Tá legal Eu vou acreditar que tá tudo bem É, sinceramente Se eu tô num lugar desse Supostamente não era pra ter ninguém E eu vejo alguma parada Tipo essa aqui, mano Eu ligaria o alerta com certeza Ah, que droga Toalhas Nada de toalhas Nada Aqui tem zero toalhas Mas que merda Que azar, hein, mano Tá, vamos lá Deixa eu olhar aqui Aqui parece que tem um Ah não Era um brilho só Calma aí Também não é nada Acabou que os fogos aparentemente Não deu em nada Não deu em nada, né Quando zero a zero E caramba Eu acho que a gente pode só Eu acho que a gente pode só Pendurar as roupas Ou se chacoalhar Tipo cachorrinho Uau Você realmente sabe falar com garotas, né? Não Que isso? Não dá pra fingir que não aconteceu Ah, ah, ah Ai, eu posso Porque Olha, ah, ah, socorro Socorro Eu tô me afogando E preciso de um homem forte E nem um pouco inseguro Pra me salvar Entusiasmo Bomba Ah, é Melhor bomba Do que ficar questionando agora, né? Tá legal Uma bomba O que foi? Uma donzela em perigo? Não se preocupe O furacão Jake chegou Bomba Ah, ah, ah Ai, frio, frio Ai, frio Ah Uh Furacão Jake É Ele usou essa Vai dar merda, não vai? Ah, ok Ok Agora você vai ver Tá? Então é que ele parece o Tom Holland Um pouco mais velho Com o pescoço um pouco mais toludo Aparece um pouco De ser chato Molhar Molha, vai Tá molhando a minha cara Toma na tua também Aí Toma água de cadáver Uhul Ih, rapaz Vou ter que escolher o que agora? Vai Uau Bela brincadeira Babaca Sentimental Flertivo Tá legal Olha Se liga Tira uma foto minha É, tá Tipo assim Para os seus Não imaginei que seria isso Mas tudo bem Não era essa a ideia Mas tudo bem Não era essa a ideia Mas tudo bem, né? Não tô na cabeça dele Vai, mano Pula na água Ah, foi aquela Ah, tá Na cronologia Foi a hora que rolou os tiros lá Ai, não Nossa E aí, vou ajudar Ou vou mergulhar Não, eu vou ajudar, né, mano Ah, ela não ouviu Mano, eu não tô entendendo Assim, porque o que acontece Esses jogos de escolha Eles têm um problema Que às vezes O que é óbvio Os caras fazem um bagulho Muito doido Sabe Tipo assim A ideia é Sei lá Pego esse objeto Ou não Aí você fala Pego Aí o objeto Ele pega fogo Aí o seu corpo Pega fogo Você morre Mas tipo assim Às vezes não faz muito sentido Entendeu Assim, porque A ideia É básica Né, a ideia é a base da coisa Mas porque eles executam Às vezes é muito ruim Ou foi só o empurrão Que a Abby precisava Que mente maligna Quem vocês acham Que vai dar o primeiro passo Nick ou Abby? Uh, boa pergunta Nenhum dos dois Sei lá O Nick é selvagem Você selvagem Significa um bebê cervo Bem comportado Não deixa aquela cara De bom moço Te enganar A barriga dele É um tanquinho De lavar roupa Ah, você também percebeu Então O que a gente faz agora? Continua o jogo? Sério? Só nós três? Tá, Dylan Verdade ou... Verdade ou... Parece a Abby Ai meu Deus Bora ajudar Espera, de onde veio isso? Por aqui Vamos Abby Socorro Por favor Ah, ela ficou bem Ela ficou bem Ah Ajudem ele Ah Preocupado Cadê o Nick? Vai Acha o Nick Vai Relutante Bom, vamos lá Ele é um cara que... Se bem que ela atira melhor Tá tudo bem Ele é um cara mais responsável Mas ela atira bem A dublagem deu uma morrida ali Mas beleza Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá É, tipo Ela atirava melhor Mas não ficou claro Se ela iria Ou se simplesmente Ele ia deixar de ajudar Né Porque se tivesse assim Ou mandar ela ou ele Ou mandava ela Porque ela É a melhor atiradora Mas enfim Vamos lá Ela deixou a dica Ela deixou a dica A espingarda tem muita dispersão Ou seja Evitar de atirar de longe Por exemplo Pegar atalho Seguir o caminho Atalho vai vir QTE Mas vamos lá Vamos pelo atalho Pô, errei o cacete Meu irmão Eu botei isso pra cima Assim, rapaz Tu me respeita, jogo Eu botei isso pra cima Tu acha que eu não sei O que é cima, rapaz Palhaçada Mas, garoto Tu escala bem, mano Tu escala bem pra caraca Tu nasceu pra escalar, filho Aí, ó Tu é bom demais Isso aí Eu percebi uma coisa Você não pode botar Levemente na diagonal, não, velho Tem que ser certo Tipo, cima É cima certo Não pode pegar diagonal Pegar o atalho Seguir o caminho Atalho de novo Que eu sou muito vida louca, meu tio Parece fácil Na teoria é até fácil, mano Mas, na prática Você fica um pouco nervoso A obrigação de acertar Te leva ao erro Caraca, que frase, né, mano Caraca, anota aí Bota aspas aí, mano A obrigação de acertar Te leva ao erro Caraca, Max 2022, mano Cê é louco Ah, foi o caçador Merda, porra Merda, merda, merda Gritar? Ei! Sai de cima dele, porra! Para, para! Vou atirar! Aí? Eu não vou atirar no cara Porque também... Calma aí Eu não vou atirar no cara, mano Se eu atirar para cima, talvez? Não, não vou atirar, não Ih, será que ele é mau mesmo? Ih, ferrou Porra, não sei, mano Puta, mano Isso, garoto! Boa! Ih, rapaz! Ih, ó Mano Ele fez uma atitude ali Que eu já vi no The Walking Dead, hein Ele fez um... Eu já falo para vocês Meu raciocínio geral da situação Tá, ó Qual que é o lance, mano? Aquele véi com aquele cara ali Parrodão Eu tô na dúvida Se eles são maus ou não Porque geralmente Quando eles botam um cara assim Com um aspecto muito badass Geralmente ele não é mau Sabe? Eu deixei a dúvida E ele fez uma parada ali Que ele meio que tipo Parece que ele quis cortar Uma possível infecção Sabe? Tipo, ele mordeu meu dedo Vou arrancar o dedo fora Para não me infectar Pode ser É Ok Tipo, ele falando com a garota lá na água Ela não escutando Também não fez sentido nenhum Agora é o porco Nossa A sonoplastia dessa cena Foi muito boa, mano Consegui perceber Todos os sonhos aqui Perfeitamente Chamar Sei não, mano Vai, vou chamar Se bem que ele vai chamar atenção também, né Poder ter ficado quieto Nossa, fez igual em filme de terror, mano Que otário Putz, eu botei É, ele ficou em risco agora Olá Não vai andando pra trás Isso que eu ia falar Porra, mano Isso é burro, velho Que idiota, mano Que idiota Imbecil Vai, mulher Tô apertando rapidão, pô Tá me cansando Ai, que merda Porra Hum É o maluco Assim, se ele quiser matar Se ele quiser se matar Ele já tinha matado Ameaçar Súplica Ah, vou pedir a regra Porque não tô em posição de ameaçar Ah, me solta Só Só não me machuca, tá Tamanho do maluco Ai, meu Deus do céu Que porra é essa Ah, se ele vai te soltar Ele precisa da faca, não Filho da puta Jogar terra Porra, não sei, mano Não, não vou não Vamos ver Vamos ver o que faz esse cara É melhor fechar os olhos Não, rapaz Tá maluco, não O que é isso? Ah, ele jogou a meleca Ele jogou a melequinha Tipo, deve ser sangue Talvez Tá, interessante Ele jogou o negócio ali E falou que é pro seu próprio bem E ele fez isso Na cena que ele apareceu primeiro Caraca Na cena que ele apareceu com o véio primeiro Eles fizeram isso Esses jogos, mano Você tem que ir estudando O que que tá rolando Eu achei carta Senhora, eu achei carta Lê pra mim, lê pra mim, mano Mostra pra mim Parece que eu pisquei E você já voltou pra me ver Ah Então O que temos? Cartas, cartas, cartas É a estrela Estrelas Estrelas no céu Noturno Guias de luz Esperança Propósito Ou um lembrete De nossa insignificância Medo do desespero Confie na luz da estrela Com ela vem a clareza E às vezes provas Não é? Ele não me disse nada, véio A torre Libertar-se dos problemas Fugir ou lutar É o que todos nós nos perguntamos Mas Quando escapamos de uma ameaça Ainda podemos encarar certo perigo Olha onde pisa Pode ser seu último passo Senhora Seja mais clara Isso não me disse nada Lendo-se Sempre há mais do que conseguimos ver Quer que eu te mostre? Quero, 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 quero Mostra muito Mostra muito Mostra muito Ver mais Ver mais Quero mostrar muito Um futuro A estrela Pô, mano Eu acho que esse aqui é mais cabuloso, né? A torre Vamos na torre Nossa, a senhora é exigente também demais, né, véio? A torre Apareceu o bicho Foi se pendurar, morreu Pode voltar, então De volta a Hackett's Quarry Não, lê o outro, pô Vá para Hackett's Quarry de novo Ah, você vai se divertir Quanto a senhora cobra pra ler o outro? Eu tenho um dinheirinho aqui, pô A gente manda o Pix Pô, véio Podia ler o outro, né? Sacanagem, pô Ela podia ter feito isso Foi horrível Se pendurava Era, eu não sei o que era aquilo Era tão rápido E apareceu um caçador E foi tudo Se tivessem ficado dentro da cabana Mas desde o início Como o cara diz Tava todo mundo bem Tava todo mundo bem Nick Ei, cara O que aconteceu com você? O animal atacou Cadê a Abby? Ele tá muito confuso, cara A gente precisa saber o que rolou Tinha um Tinha um cara lá, mas Tinha algum tipo Algum tipo de animal Mas que unida Porra, que tipo De animal faz isso? Eu Eu não A Abby Ei Ela tá bem, cara Ela tá bem aqui As carras E dentes em cima de mim Eu acho que era um urso Se fosse um urso Teria sido esmagado Eu achava que não tinha ursos Por aqui Ai, porra Olha isso, olha isso Merda Isso é uma infecção Ele tá se espalhando Isso é ruim Isso é péssimo, cara Ó, tá espalhando, viu? Eu acho que ele vai virar Alguma coisa, mano Fazer pressão É, vou fazer Na teoria Se fosse um machucado Vazando muito sangue Agora, o problema É se eu tiver Aprisionando Algum tipo de veneno Ali dentro, né? Pior que é mesmo, velho Eu acho que é Sim Eu acho mesmo Frustrado Vamos perguntar Qual o sentido disso? Sei lá, cara Olha aquele troço preto O que? O que você acha que é? Eu tenho cara de médico Olha, fazer um Um negócio desse aí Seria difícil, mas Chama Ei Eu tenho uma arma Eu sei usar, hein Eu acho Mas a garota ali sabe mais Dá pra ela É, eu não atiraria Assim, tipo Eu esperaria ter visão Tá ligado? Eu não vou atirar, não Eu esperaria ter visão Seria lógico, né? Não deve ter sido nada É Se bem que não respondeu Sei lá E se a pessoa Tiver incapacitada De falar? É, é melhor correr Na realidade Seria um erro atirar Na situação dessa Tá bom Então Ir pro chalé agora Parece uma boa ideia, né? Prepara, irmão Prepara Prepara Não vou atirar, não Ah, mano Que bosta, velho Não, não, não Não atira Não atira, não Aí, ó Aí, ó Tá vendo? Vim te salvar E por que que você não falou, babaca? Desculpa, gente Quer dizer, seu Panaca Fiquei puto com a burrice dele Muito ruim Pega a garota que tá no lago, hein Questionamento Preocupado O que aconteceu com você? Vamos perguntar, vai Peraí O que aconteceu com você? É, é verdade Tá, então É, como eu tava dizendo Eu ouvi a abe gritando E vim correndo Vim o mais rápido que eu pude Lá do lago? É, aí do nada De repente Eu pisei numa Armadilha de caça Sei lá Parecia uma Armadilha de caçador Aquela merda Me puxou pela perna E eu fiquei Pendurado na árvore Zup Aí eu tava pendurado Quase pelado E aí um cara Chegou com uma machete E me encarou Me olhou bem nos olhos Mas eu dei uma lição nele E dei o fora de lá A gente tem que levar a abe e o nick pro chalé Tipo agora Ah, concordo Coberto de Eu espero que seja geleia de morango Ah, é, então Não Acho que é sangue mesmo Tinha um cara lá com uma Parecia uma garrafa Sei lá É uma história muito complicada Tá, não É super bizarro mesmo Sim Eu gostei da construção dos personagens Eles são meio irritantes às vezes Mas Eu tenho que fazer isso Tá, lá é perigoso Cara, quem vai proteger a Abby e o Nick? Tá, mas eu tenho que salvar a Emma Ela tá sozinha Você nem sabe se ela tá em perigo Você não sabe se você tá em perigo Tá tentando me deixar puto, é? Eu tô tentando salvar minha namorada Seu cuzão É, eu acho que ela não é sua namorada, cara Gente, eu não fiquem puxando uma escopeta Calibre 12 E soltar Ah, e se disparar sozinha essa merda? Não, não vou soltar não Vou soltar não Não vou deixar arma com esse cara não Não vou deixar arma com esse cara não Esse cara é muito bobão pra manuzer um negócio desse Para essa porra! A gente tá na merda aqui, pessoal Vocês estão sendo idiotas Os dois Jacob, ficamos com isso Nick e Abby estão feridos Precisamos de proteção Tem alguém por aqui Tem uma outra escopeta Que palhaçada Pensa, ela tá bem Se ela estiver na ilha, ela deve estar bem E arriscar ver de novo o capitão execução Não, valeu Deve ter outro bote perto da tirolesa Enfim, eu consigo chegar na ilha se for por lá Tirolesa, ó Evitar essa tirolesa aí, mano Evitar essa tirolesa Eu tive uma ideia Leva no colo, mano Carrinho de mão Pra levar o Nick Carrinho de mão Agora sim Agora o problema A tirolesa Aparecer o cara se arrebentando na tirolesa Agora é Se eu errar a tirolesa Ou se eu não pegar a tirolesa Ou se eu pegar Beleza Aqui vai uma charada Quem tem dois polegares E do nada ficou sozinha nessa ilha assustadora no escuro Euzinha Bom Um polegar Um polegar livre Tá bom E foi aqui Nessa ilha estranha e vazia Que esta alma jovem e corajosa acabou parando Tá, eu vou ser sincera Do nada eu vim pra essa ilhazinha estranha Tô totalmente sozinha E basicamente não tenho o que mostrar pra vocês Então, olha Estão vendo aquela casa na árvore? Eu vou lá pra ver se eu consigo mostrar um pouquinho da beleza dessa paisagem Ih, ela vai Será que é aquela casa que tava o treco lá? É o seguinte Não que eu queira voltar Eu não quero Mas, mesmo se eu quisesse Eu não posso Porque, senão, vou ficar parecendo carente Foi ele que surtou pra começo de conversa Cara, desculpa Tô falando demais Desabafando Que se foda Vamos lá Vamos à casa da árvore, exploradores Eu não acho que seja uma boa ideia Sobretudo andar de biquíni na mata Ou de lingerie, sei lá O que que ela tá na mata À noite Tem mosquito, né? É, tal Mas, enfim Vamos lá É um abrigo De socialização É um abrigo Onde você Socializa Eu realmente Tô tentando deixar isso interessante Mas Às vezes As coisas são O que são Acho que vocês entenderam Isso aí Cara, eu literalmente Interagi com aquilo Só pra ela falar isso Beleza Essa ilha Essa ilha é tipo uma parte da pedreira Que não foi escavada e voltou ao seu estado natural Depois que inundou o lago Bem legal, né? Olha só Quando eu era pequena Eu achava que as ilhas meio que flutuavam na água Tipo um colchão de ar Mas Agora que eu tô Mais velha e sábia Eu sei que as coisas nem sempre são o que parecem Tipo quando eu achei que só ia ter um lance de verão de boa E aí acabei virando a babá de um cara super crianção Que tá tudo triste Porque eu não quero ter um compromisso E ficar trocando cartas de amor todo santo dia E já que estamos falando disso Tudo bem a gente falar disso, né? Por que? Por que eu tenho que explicar os meus sentimentos? Se foi ele que ficou todo blu sobre o assunto Tipo Ah, olha Uma divergência Quer dizer Uma bifurcação na estrada Perfeito Aqui vai uma pergunta Será que eu tomo uma atitude madura? E só esqueço disso? Ou Eu continuo no caminho em que eu tô E Fico reclamando da minha vida chata Tá, peraí Não ficou claro Já que isso não é uma live Eu vou ter que escolher Tá, peraí Não ficou claro O que é seguir sua vida? É o da direita ou de cima? E qual que é? Ah, mas peraí Pra cá eu vou lá pra casa da árvore, certo? Ou não? É, eu acho que é E pra cá eu vou pra baixo Eu acho que eu não queria ir pra aquela casa da árvore Até porque a gente vai ficar no alto Alto pode ter cheirolesa no alto E algum problema sim Ai, foda-se A gente já tá aqui mesmo Agora eu vou explorar tudo Sabe de uma coisa? Eu tava bem animada Pra próxima fase da minha vida, né? Tipo, o verão foi ótimo Mas e aí? Tipo, qual é? Eu sei que quando eu postar isso Hackett's Quarry Vai ser só uma lembrança distante Eu sei que é só uma noite E a gente tem que agarrar as oportunidades Blá, 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 blá Eu acho Eu não quero me contentar com o que eu tenho agora, sabe? A Abby acha que Eu sou uma pessoa super confiante Mas na real Eu tô desesperada Quero ter uma vida normal Mesmo que todos queiram ser diferentes Tá bom Tá, é pior que eu não ficou claro Eu não sei se lá pra cima vai pra cabana Ou se aqui pra baixo Creio eu que seja lá pra cima Eu queria evitar Porque como a gente viu uma silhueta super estranha lá Talvez não seja uma boa ideia Mas também não é uma boa ideia ficar andando aqui na floresta Então, entre mais ideias Eu acho que eu vou seguir por essa aqui mesmo Vamos ver no que que dá Tem muito o que fazer, gente Tem que escolher uma E lançar o brabo Isso até que é divertido É a primeira vez que eu tô sozinha desde o começo do verão É legal Acho que isso reforça o que eu comentei sobre o Jacob Eu sei que o plano era que ele viesse me achar Mas agora que eu tô sozinha Eu gostei Foi mal, Jacob Se tiver assistindo Não é nada pessoal Só que ela tá deixando uma mensagem meio que tipo Adios Agressiva Reflexiva Ih, rapaz Isso aqui tá estranho demais, velho Tá, quem sabe? Talvez daqui 50 anos a gente se encontre de novo E se lembre de todas as coisas boas do nosso verão incrível no acampamento de verão de Hackett's Quarry E da faísca que mudou nossas vidas pra sempre E eu e você Vamos ser namorados de 70 anos e transar segurando bengalas É, isso pode acontecer Mas só o tempo vai dizer, Dickzinho E é como dizem Antes tarde do que nunca Vamos ser o casal idoso mais sexy de todos Até lá Eu vou nessa Foi mal, cara Estranho, hein? Tá aparecendo uma mensagem Tipo de adeus Espero que não Ai, ai Ah, vai acabar que a gente vai seguir pra lá mesmo, hein? Ó É, vamos acabar seguindo pra lá Mano A gente vai dar no mesmo lugar, na real Quer ver? Vou ter que fazer isso só com uma mão, né? Só com uma mão? E com uma pera dá também? Não Não parece bom Reparar aqui já pro QTE, né? Só pra constar Tô arrasando nesse negócio de subir escadas Muito bem Essa é a luxuosa casa da árvore Acabou que ela foi pra lá Foi construída no ano de 1800 e bolinha Por um homem cego Que usou materiais finos Tipo madeira podre Pregos enferrujados E cuspe de jumento Uma antiguidade da linha Hackett Top Belo lugar Querido, cheguei O que aconteceu? Eu esqueci a hora de dormir das crianças Ai, olha só Mas que droga Aproveitem, pessoal Essa é a realidade do acampamento Ah, olha Parece que alguém se esqueceu De tirar as coisas daqui Deve ter sido uma das crianças Ou talvez um dos monitores Mas Eu não tô reconhecendo nada disso Ih, rapaz Ouviram isso? Ih, rapaz Parece que temos uma escolha Será que devemos forçar nos pertences de outra pessoa? Ou abrir esse alçapão assustador E ter uma morte horrível e dolorosa? Realmente não tem resposta certa Ah, vou procurar na mochila Vai que eu acho alguma coisa interessante Acho melhor do que abrir o sapão da morte Mochila então? Ah, e sabe o que? Eu acho que eu vou me vestir Vocês já viram demais É, bota uma roupa adequada pra situação Que vai entrar um espinho aí Um espinho de laranjeira Aí já viu, né, mano? Ela pegou um feijão enlatado Taser Boa, acho que é bom de colher a mochila, hein Tá Então Acho que tem alguma coisa lá em cima E com certeza Eu não vou me assustar Podem apostar Bom, ela tá com taser, né Pelo menos já é algum método de defesa Adeus, mundo cruel A cortina tá se fechando E eu não tenho tempo pro bis Vai abrir mesmo, né Maluca Maluca Cê louca Usar spray contra ursos Usar taser Usar spray contra ursos É mais efetivo que o taser Na verdade, tá Na verdade é Eu já tomei tasada Algumas vezes pra teste, assim E não é tão efetivo assim, não, mano Sinceramente Não confiem 100% em taser Vai na minha Ih, ela pegou um negócio, meu irmão Puta merda É um negócio da morte Vai, moleque Caraca, mano Ela incorporou a Lara Croft aí Correr Spray Puta, mano Eu vou de spray de novo Dá pra segurar ele O spray segurou ele Isso O problema é que a carga vai acabar E agora? Puta Nossa, aqui é fácil Nossa, não vou nem falar nada Vai no sapão Vai no sapão Olha o sapão, olha o sapão Isso, isso, isso É pra onde eu iria Ah, bloquear a porta Usar o sapão Eu ia pro sapão Eu ia pro sapão Tem a janela ali Ah, ferrou Vai dar uma carcomida nela Não Alça, alça o sapão Sapão, 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 sapão Ai, minha filha Sobe rápido, minha filha Sobe rápido, encolha as pernas Encolha as pernas Encolha as pernas Encolha as pernas Sobe em cima Sobe em cima Isso, bota peso Sobe em cima também, mano Caraca, mané Essa ali dava pra ferrar Bonitinha a menina, hein A mão chega e tá suando, tio Calma Tudo bem Ele tá bem Tá com dor? Não Não, foi mal Eu tô Morrendo de fome A gente vai arranjar comida, tá? Tá bom Bem, vamos Ai, cara Que fome de leão Bom, eu não sei se a gente tem comida pra um leão, mas Talvez um pouco de granola Ai, que nojo Eu odeio granola Come o pop amendoim, mano Ah, essas cartas estão vindo de graça, hein Fala a verdade, hein Será que, tipo, aparece assim rápido Eu tenho que apertar Isso aqui deve abrir a enfermaria Deve ter um monte de remédio de lá Tomara que a gente consiga limpar os ferimentos Arranca a perna, meu Arranca a perna fora Se tivesse ficado na cabana Nós dois vamos achar um telefone Ah, é, ok Não tem um no escritório do senhor acá? Tem A gente volta já Entendido Otimista cauteloso Cauteloso Será que o bicho que atacou eles sabe Tipo, sabe o cheiro deles? Sei lá O quê? Eu não sei Será que agora que provou o sangue deles Vai ficar seguindo os dois? Eu acho que não Se a gente ficar perto deles Vamos ser presas fáceis É melhor não Olha, eu realmente não acho Que o que atacou eles dois na floresta Vai entrar no chalé Tá bom, é É, acho que você tem razão Vamos Se trancarem a porta E ficarem quietos Talvez Deixou a porta aberta, né? Nunca veio aqui à noite Enquanto as pessoas estavam acampando? Que? Não E você? Algumas vezes É De nada Quê? Tá indo aonde? Eu Achei que tinha Ouvido meu nome Não ouvi nada Estranho que essa voz Sempre ela é localizada, né? Com alguém, assim Chamam E deixaram a porta aberta mesmo Mano, não é possível que você Acho que os ferimentos do Nick Não são tão ruins São sim Acho que valia a pena Dar uma olhada na câmera, hein? Esperançoso Paranoico Vou tentar ser esperançoso, vai Um pouquinho de esperança Você não vai amar Se bem que cercar o teloso Também é bom Às vezes Bora pedir ajuda Pra quem eu ligo? Senhor H? Dele eu só tenho um telefone daqui Tá, então 19-0 Tá falando do 19-0 Quem diz 19-0? Ninguém diz 19-0 Eu sei lá Enfim, ok Tá, tudo bem Mas eu peço o que? A polícia? A ambulância? Ah Os dois Chama A gente precisa especificar? É As pessoas especificam que querem uma ambulância Ou é só dizer Socorro, socorro Pode solicitar os dois Tá, e aí eles vão dizer Qual é a sua emergência? E eu vou dizer Socorro Acho que os meus amigos foram atacados por Ursos Que talvez não sejam ursos Mas com certeza Têm dentes E aí um deles foi raptado Por uns caçadores com sangue na cara E a gente acha que teve tiros Não foi a gente Mas Talvez tenha sido É só simplificar, irmão Bem mais fácil Fala, ó Tem um cara ferido E a gente não sabe o que aconteceu E Derrubaram o meu amigo Jacobi de uma árvore Pode ser uma pessoa ou um animal O incidente separado Longa história A gente pode mandar a ambulância E a polícia Ok O que foi? Mudo Ah Que estranho Telefones ficam mudos Às vezes Mas bem Na hora Que você liga pra polícia Foi uma coincidência Já testou A coisa que desliga? Que? Aqui O que você tá fazendo? Sei lá É o que as pessoas fazem nos filmes Quando o telefone fica mudo Eles apertam esse troço A gente não tá num filme Tá no jogo Tá, mas Como é que Você sabe disso Talvez seja só o que eles querem Que você pense, cara Tá, então Esquece o telefone Ninguém tá com sinal Será que tem alguma outra linha No acampamento? Então Não é bem uma linha O que? Tem o equipamento De transmissão Lá na cabine de rádio Pera Onde você faz os anúncios? Onde eu Seleciono meus Jeitos de verão É E onde eu faço os anúncios? Tem um equipamento Bem antigo lá Eu acho que a gente consegue Fazer alguma coisa Mandar uma mensagem Tá bom É Vamos lá ver Se a gente consegue fazer contato Com alguém Larga isso Dilo Não, larga não, mano Agora é bom levar, né, velho É temporário Vamos com calma Eu vou largar isso Quando A gente tiver bem E alguém vier ajudar Isso aí Tá certo Agora tá certo Tá, só Toma cuidado Eu vou tomar Tá bom Acho que foi Só o vento Mas que vento, Riot Mas esse é otimista, hein Será que foram os ursos? Ai, urso Porque tudo é sempre culpa dos ursos Tá bom Só pra continuar o assunto E se o urso Tiver Cortado a linha de telefone E a energia também E se esse urso Tiver esperando a gente No corredor Verdade Obrigado Deixa eu ver se vai dar Pra gente verificar as câmeras A gente vai pra cabine de rádio Devem estar preocupados Beleza Tá, tá Vamos lá Ai, meu Deus É melhor deixar isso Com a Caitlyn Concordo Defensivo, vai É, isso aí Porque você deixou a porta aberta Tipo, agorinha mesmo Tá, eu sei Mas foi porque eu queria muito Ficar com a arma Cara, só dá a arma pra ela Mas quem ficou com a outra? Foi ela, não foi? Cara, pior que é o seguinte Esse maluco aí Esse é o problema Cacete, velho Que situação Mas quem ficou com a outra? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar pra ela Porque esse cara Ele não vai saber manusear Ele vai acabar ferrando alguém Tem razão Aí, ó A gente tem a minha Se você for legal Deixa você segurar Ah, ele tá com a uma Ah, então tá bom Então ficou com ele Cuidado com o que essa boca Tá prometendo Minha boca sabe O que tá fazendo É porque a gente disputou Ele disputou com o outro lá Com o bobão É, melhor deixar um com ela E um com ele Tá, perfeito Foi bom Foi bom Cada um fica com uma Se anima, colega Eu Eu nem ia saber O que fazer com a arma Tá bom Confio em você Bom, melhor também Concordo Ah, muito obrigado, Dylan Você é tão generoso E bonitão Não esquenta Deixa pra lá Eu acho melhor assim Sinceramente Fica aí Dois mais responsáveis Que sabem Manusear a parada Se tiver algum bagulho Lá dentro Ela defende Se tiver algum fora O cara defende Essa aí Que tá numa situação Complicadíssima E, ó A tirolesa Tá ali direto Irmão Essa tirolesa aí Que tá o bicho Eu não tava querendo usar isso Como é que eu não Tipo assim Ó Vai pra tirolesa Não vai ter jeito Que bosta Bombear levemente Bombear rapidamente Eu acho que é melhor Lentamente, né Acho que é melhor lentamente Cara, sinceramente Porque se fizer pouco barulho Na teoria Você chamaria menos A atenção De uma criatura De um bicho Ou seja lá O que for aquilo ali Acelerar? Não Vou manter lento Se bem que o jogo Me deu duas chances De acelerar, né Era melhor ter acelerado Era melhor ter acelerado Eu achei Ah Como é que ele subiu Mano Ah, deu tempo Não Ups, mano Ela dropou no lago Esperto 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 Caraca Mané Aí, eu acho que Até agora As situações com ela Foram as mais arriscadas Velho Tipo, muito arriscadas Ferrou o taser Se eu tivesse usado o taser lá Talvez ela tivesse a carga do spray Mas enfim, né É a escolha, gente Não tem como Não tem como eu saber É uma responsabilidade Uma estranha Tipo, caraca Eu quero manter eles vivos Saca Mas não é fácil Assim É muito difícil Ah, que bom te ver Bom ver você Ah Já tá na hora de novo, né Vamos lá Força, hein A força pode surpreender Conhecer seu próprio poder Usar uma Usar uma energia Antes desconhecida Eu acho Que existem forças Atuando dentro de todos nós E elas podem dar Com uma mão E do mesmo jeito Podem arrancar Com a outra Como sempre Há mais para ver E como sempre A escolha é sua Gostaria de ver Mais? Claro Eu espero que isso Não tenha um ônus Né, senhora E poderia ser um pouco Mais alegre E não me olhar Com essa cara De velório Claro que eu quero ver mais Ó, o Nick Parece que ele tá Se transformando, hein Foi pra cima do cara E matou o cara Ele matou o cara, mano É o grandão Então, adeus De novo Vou dizer uma coisa Lembre-se de quem São seus amigos Lembre-se de quem Está cuidando De você Tá Não me disse nada Caramba Ele atacou o cara E o cara Tá cuidando da gente De certa forma Mas ele não é nosso amigo Ruído branco Tá Vamos pra Lendo do chalé O Nick Tá bichadaço Eu não sei se tinha como Evitar aquele ataque Talvez se eu não tivesse Chamado ele Talvez Não, não sei, mano Não achei nada pra comer A cozinha já tá vazia Ai, troca Esqueci minha mala Eu trouxe isso aqui pra você Não 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 fizeram nem a sepsia Do machucado Caralho Eu nem sei o que rolou Tudo parece um borrão Tá tudo bem com você? Ahn Grato Compassivo Grato Vou ser grato É, eu tô tentando manter Esse laço afetivo Entre todos eles Pra ficar todo mundo bem Beleza Eles foram procurar um rádio Eu sei lá Qual é a da... Ah, eles encontraram outra No escritório do Sr. H Só pra garantir O que aconteceu com as luzes? Não sei Tá melhor? Tô melhorando Tá não Eu acho Pera Eles tão indo pra cabina de rádio? O telefone tá mudo Eles vão pedir alguma ajuda Defendemos o forte Falar? Não Vou ficar quieto Não, eles saíram Tranquilo Vamos ficar bem Só toma cuidado Cauteloso Não vai É perigoso Acho que por enquanto não É, não vale a pena sair Você sabia que a maioria das pessoas Que morrem numa situação dessa Porque eles vão conferir Se você ficar no local A sua chance de defesa Principalmente dependendo de onde for São bem maiores Porque quando você sai pra um lugar desse assim Você não sabe o que que tá te esperando Pode você ter Você sofreu o elemento surpresa Entendeu? Mas pelo menos Ela é boa de tiro, né? Já é uma vantagem Ela deixou a porta aberta Tá, é uma coisa que ela não deveria fazer agora Deixar a arma na bandoleira Já que ela tá Fazendo reconhecimento da área Mantém ela Apostas, né? Principalmente uma escupeta Que é uma arma longa Até ela tirar da bandoleira Jogar pra frente Mirar Caraca, eu tô querendo uma pausazinha Pra eu resetar a gravação Porque eu geralmente Eu gravo uma hora, gente Dou uma pausa e boto de novo Porque como eu tô gravando Em resolução muito alta E eu não consigo recuperar Caso falte luz Alguma coisa Eu tenho que resetar Mas eu tô esperando acabar a cena Mas nunca acaba Ih, é o maromba Tá Esse cara eu ainda não sei qual é dele Sinceramente Eu acho que se ele quisesse Barulhar a galera Ele já tinha barulhado Entendeu? Putz E o problema desses QTS Tá mesmo o seguinte Se ele seguir a premissa Do Until Dawn E outros jogos do gênero Às vezes você Não tem que acertar o QTE Mas o seu instinto É tentar acertar o QTE Né? O QTE São esses eventos rápidos Que você tem que apertar um botão Então fica difícil também Você prever isso Sangue neles Sangue neles Não é tipo Sangue neles Matar eles É passar o sangue neles Entendeu? Provavelmente Será que eu deveria ter Deixado ele achar? Acho que eu vou deixar, mano Eu acho que eu vou deixar Eu vou deixar pra ver Porque sangue neles Eu vou deixar Vamos ver que merda vai dar Vamos ver Pera aí Eu vou deixar É, é isso que ele quer Tá vendo? Fala, cara Verbaliza Para de agir Que nem um troglodita, mano Não, eu não vou atirar, não Não vou atirar Por que eu vou atirar no cara? Ele não tá fazendo assim? É, agora ele me agrediu Pega leve, cara Verbaliza Fala Bora Vamos se entender Agora eu vou ter que dar Uma pinoca dele Isso Agora eu vou ter que mandar Agora tá demais Agora eu já não tô sabendo Mais o que que é Mas eu deixei a doze cair Cara, difícil Muito difícil, galera Muito difícil É que assim É que assim Eu tava Pensando na vida No começo do verão E no dia que a gente se conheceu E no começo do acampamento E É, agora que o verão acabou E Meio que Essa vai ser a última vez Que a gente vai se ver, né? Olha, Nick O que tá dizendo? Agora O problema também É se o sangue For alguma coisa ruim, né, mano? Confiante Não esquenta Com Inseguro Confi... Confiante, vai E se o sangue For uma marca Pra... Mas o velho passou, mano Foi mal Nick Eu tô distraída Vamos Aguentar essa noite Tá bom? Eu não acho que ele ia Passar uma parada nele Que fosse ruim Entendeu? Amargurado É difícil te entender Intrigado, vai Talvez eu tenha entendido Tudo errado hoje, mas Achei que ia acontecer Alguma coisa Entre a gente Então Você quer Que Aconteça alguma coisa? Você é boba? Ei Foi mal Quer dizer É claro que eu quero Que aconteça Mas eu Eu não sabia Se você também Isso Parece que já faz Tanto tempo Mas você queria Que acontecesse? Pode me dizer Acho que sim Você só fala isso Porque eu me machuquei Ah, mano Perguntou Aí respondeu Sinceramente, mano Não sei Não sei o que fazer, mano Agora ela ficou sem arma, né O doidão Vindo Eu não sei quais são as intenções Desse maluco O que foi? Caramba, cadê a arma? Temos que sair daqui O cara não fala também Tá ligado? Ele é super estranho, né Esconder Se correr Ah, esconder ali É meio estranho Mas correr também Ele não tem condições Vou esconder Cara Vai dar ruim, mano Galera Eu vou ter que dar uma pausa Pra resetar aqui Porque já tá com uma hora e dez E eu não quero perder esse vídeo Por nada Pera aí Bora Agora fica mais tranquilo Não tranquilo que vocês querem entrando aí Mas Eu tô muito na dúvida Quais são as intenções dele Agora eu comecei a ficar na dúvida Porque ele tá muito estranho Tá muito estranho Porque assim Eu tava achando que essa parada do sangue Era uma proteção Mas pode não ser também, entendeu Pode ser uma marcação É É É estranho pensar que antes tinha Eu vi a gente Vendo a atenção Andando com rádio Para ser deportátil E essas paradas por aí E tipo, hoje a gente Tem todas essas coisas no celular Mas o Sr. Hackett Tira ele no primeiro dia Pra ninguém Ficar Distraído Pela tecnologia E a tecnologia E a tecnologia Tira, né Mas aí Mas aí Essa é a parada que Você vai fazer da vida Rádio de acampamento Não Você ser DJ Ou músico Sei lá Ih, rapaz Eu gosto De música Mas Eu acho que eu quero Ouçar Física quântica Agora olha só Qual que é a resistência física Desse bicho, né Você não parece tanto Um Cara da ciência Ah é Quer dizer Sabe como é Não aqui É Porque os Eita, deu uma travadinha Os Wendigos Eles eram resistentes Pra caramba Desculpa Eu tô completamente Fascinado agora O que você quer dizer Com não aqui Não no acampamento Tipo Aí estudo em casa E Aqui Eu É Você banca o Sabe tudo E Convencido Isso foi meio cruel Mas Não Beleza Talvez Eu tenha ficado um pouco nervoso Quando cheguei em uma situação social Desconfortável E aí Eu tentei compensar Fazendo um monte de piada Entrou no papel É Mas o pessoal Meio que acabou curtindo o Dylan Blazer Né E você Por um acaso Gosta do Dylan Blazer? Ah é Tipo Tanto faz Cara É legal Tá de boa Gente Vamos sair daí Eu Gosto do Dylan Dylan Bom Prazer em Conhecê-lo Dylan Dylan Eu sou Ryan Ryan Bom Na verdade Eu sou Ryan Vamos sair daqui Vamos É Por favor Ryan Vamos sair daqui Faz muito sentido Sim Faz sentido mesmo Por favor Olha cara Eu não deveria fazer isso Mas tem um negócio Me chamando atenção Aqui Eu vou dar uma olhada Super rápida Espero que você Consiga me defender Caso apareça alguma criatura Assassina De dentro da moita Ah é A mesma parada Que a gente viu Que a garota Tá em primeiro Isso aqui a gente já viu É aquela mesma área Que a gente estava no início O jogo aqui Deu uma quedinha de FPS Considerável Vamos ver Toilete Tóquio Pra que eu quero saber Onde fica Tóquio Pista Vamos ver isso aqui Apesar de ser Uma placa de indicação De direções Ela também é um lembrete Perturbador De que Rexcary Fica bem longe Do resto do mundo Pô valeu mano Bela lembrança Tá mas não diz Pra onde eu tenho que ir Cadê a placa Da torre de rádio Ah Tem um negócio ali Pode ser que seja ali Vamos lá Claro que não vai ser Tranquilo né É tem uma torre aqui Com certeza É esta torre aqui Eu não sei se eu fico Explorando muito Aqui fora também mano Porque assim Não é um lugar Muito tranquilo Sabe Vai ficar andando Por aí Vambora vai Tudo bem Ah não Para aí não Incerto Me dá um minuto Confiante Tudo bem Ah Confiante Vai Tudo bem Não sei se esses Diálogos simples Modam alguma coisa né Mas me dá um minuto Aqui fora Olha as marcas de garras Ali viu Tranquem gente Caramba Esse lugar Tá parecendo um lixão Olha só Quando eu era um campista Isso nem Funcionava direito Ninguém usava Fazia muito tempo E eu demorei um tempão Limpando e pondo Toda essa tralha No lugar Então Foi mal aí Se Não atendeu Suas expectativas Mas Eu me esforcei Bastante aqui Ok Ok Deixa eu cuidar disso Beleza Tem alguma coisa aqui Para a gente usar? Ferramentas? Não O senhor H Queria mais espaço Para guardar coisas Então E foi assim que Ele me deixou manter Essa estação Só que aí Entendeu? Até onde isso chega? Foi projetado Para transmitir Os anúncios Para os alto-falantes Do acampamento E para Sabe Para rádios portáteis Essas coisas O alcance Deve ser de Um quilômetro e meio Pouco né Acho que não vai ajudar Interessado Vamos lá Como você sabe disso? Todas essas coisas Não Eu meio que peguei o jeito Hum Eu Sempre achei Essas coisas técnicas Um pouco Um pouco difíceis De entender Aí Se você quiser Eu posso te ensinar Não tem tempo Vamos logo Pega negócios Andar De bike Eu topo Professor Enfim Essa coisa vai precisar De um pouco mais de potência E agora que isso aqui entra Poeira pura Foi feito para Amplificar o sinal Está meio capenga Mas Não custa nada Tentar Então Dá para Falar Com o pessoal Usando isso? É Bom Não é de Via dupla Então Tipo A gente pode falar Mas O máximo que dá para fazer Trocar para o receptor E ver se alguém Transmite algo de volta O que é improvável Mas É Pelo menos Já é alguma coisa né Ah Então O que eu digo? Ah Tenta Dizer que é uma Emergência Boa Beleza Alô Tudo bem? E aí Aqui é A gente precisa De ajuda Olha Somos monitores No acampamento de verão Hackett's Quarry E Aconteceu Um acidente horrível Um ataque Tem coisa errada aqui Mandem ajuda Tem um enxame De ursos Por aqui E eles estão Não Desse jeito não né E também tem os caçadores Que parecem que estão Atirando nos ursos Mas também na gente E isso não é bom E os amigos nossos Estão feridos E Precisamos muito De ajuda Então por favor Tem uns Ursos selvagens E não sabemos O que fazer Então por favor Nos ajudem Socorro SOS É uma Seriedade Vem cá E salva a gente Venham até aqui E nos ajudem Por favor Não mano Se não Eu fiz direito Era assim? Não Enxame de ursos? Não É Bando de ursos Ué Mas eles andam em bando? Ai meu Deus Não 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 Enxame de chão Em cardume E ver se alguém Já Respondeu a gente Eu vou ficar De olho lá fora Enquanto você cuida Das coisas técnicas Tá beleza Tá bom Ih rapaz Essa galera Tá mal de visão E audição Olha aqui São os outros caras São os caçadores Esses são os caçadores Tranquilo Podem estar falando de nós Preocupado É melhor ficar preocupado Né Puta merda Eles tão falando da gente Merda merda Que porra foi essa cara? Porque a gente Falou pra eles Na porra do rádio Porra Eles acabaram pegando a frequência Putz Sabe onde a gente tá cara? A gente tem que sair daqui Merda Merda Caralho Merda Vamos ficar calmos tá? Ok? Vamos procurar a Caitlyn E o resto da galera Tá bom? Beleza Tá Adiantou nada o rádio Que beleza Por que você não disse que tinha alguma coisa lá fora? Por que você não disse que tinha alguma coisa lá fora? Eu podia ter sido agressivo né? Caralho Que merda era aquela? Eu não faço ideia Que bem que... Tá Bloqueia a porta aí Velho Bloqueia a janela Faz alguma coisa Telhado Ryan Ryan Isso é um urso? Urso não pulam assim Já que ele não falou Eu falo É um leaker mano Tá Eu não vou atirar sem visão Até porque vai abrir um buraco no telhado E eu não sei se eu vou acertar Eu não vou atirar não Eu só atiro com visão Não faz sentido atirar Se ele botar a cara na janela Aí talvez eu atire Merda Que foi? Caitlyn e Abnick estão vindo pra cá Ai não Ah merda Eles estão vindo até aqui A gente tem que avisar eles Usa o alto-falante Lá em cima Ok beleza Diz pra eles esconderem sei lá Não fode Fala logo imbecil Segura o botão Caitlyn se esconde agora Não vem aqui em cima Tem um animal perto da rádio Entra numa A cabana agora Corre Ah aquela A gente deixou uma porta aberta Será que vai servir? Ah porra cara Vocês lembram no início? Será? Já foram Vai Vai entra 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 Aí ó Foi a que a gente arrombou? Que é a do coelho Caraca Será? Ah desesperado Podemos fazer alguma coisa Agressivo A gente tem que matar ele Não É melhor não ter certeza Tipo vamos Vamos com calma Tá legal O que a gente pode fazer? Eu não sei Eu não sei É só um animal né E se a gente tentar assustar ele? Eu Não é um animal né Se ele tiver audição Tipo lá de um cachorro Talvez a gente possa fazer Uma realimentação Super aguda E botar Isso Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso deve doer pra caralho Mas Sim Vale a pena Eu acho que vale a pena Tentar Sim Eu acho que vale a pena Tentar Vale a pena Vale a pena Animais geralmente São sensíveis a som Então Dependendo da frequência Você consegue espantar Um animal com som Sim É uma ideia bacana Vamos lá Que ele se mantenha ali dentro Continua com a arma A ideia é boa Urgência Rápido Calmo Respira Vamos Com uma certa calma Melhor calma Mano A pressa é inimiga da perfeição né Isso 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 Apressar a pessoa que tá Nervosa é pior mano Geralmente É bem tem alguma coisa faltando O que que é Ah merda A coisa puxou o cabo Puta que merda Mas calma aí Arruma isso aqui Lá fora Oi Agora rápido Ah tá Ele vai arrumar aí Ai caramba Ai caramba Meu Deus do céu Dá tiro Dá tiro Pra cima Dá tiro Pra cima Arranca a mão Arranca a mão Puta merda Arranca a mão Arranca a mão Arranca a mão Arranca a mão Corta 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 Desesperado É sério Tudo bem Aguenta aí Eu vou cortar Eu vou cortar Eu vou fazer igual outro cara Eu vou fazer igual outro cara Aguenta aí Vai arranca Arranca Corta Cepa 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 Ketchup 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 Yeah Já cauteriza e vamos irmão Cauteriza Cauteriza Taca o foguinho Ou prende pelo menos Vai Isso Isso Prende Isso Agora não precisa mandar mais sangue pra lá Prende Ah não É um cabo pra Segura meu irmão Segura pra não espirrar Segura Isso Aperta 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 forte Meu Deus do céu Deu merda Deu merda Vai Vai Isso Aperta 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 Esse toquinho Aí Funcionou O som funcionou Eu assisti um lugar silencioso Rapaz Pensando o que Funcionou Aperta 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 Tem que evitar o sangramento Tá ligado Aí tem um kit aí Você que mandou A porra Não foi uma boa ideia Porra Foi sim Foi sim Foi necessário Caraca O troço vai de zero a 100 Em um segundo Irmão Caraca Tia Já é seguro É bem seguro Aqui ó Tranquilo Estamos bem por enquanto Tô incerto Não sei Tô incerto Eu não sei Aquilo fugiu Mas A gente ouviu Aqueles caçadores Pelo rádio Sim Vambora Vinha naquilo Sabem que estamos aqui Merda Pediu socorro Não sei se alguém ouviu Que ótimo Nossa Ele tava andando Numa perspectiva Que parecia que aconteceu Alguma coisa Ai meu Deus Dylan O que aconteceu Tinha o que Ah Ele usou o kit E ela já tá com o rosto limpo Tá vendo Que que é isso meu irmão Quem tá aí Que que é isso É pirata agora Meu parceiro Quem era ela A gente segue Rapaz Que doideira Velho Ó O Nick tá Tá bem até né Que porra Dylan Que que é isso Ih Rapaz Quem é É o bobão Eu nem sei onde ele morreu É ele Eu só vi uma bunda Mano Quem foi Nem sei Nem sei o que aconteceu Sinceramente Nem sei Nem sei o que que Rolou Sinceramente Mas tudo bem Ok Mano É assim São umas paradas Muito doidas Assim que acontece Você fica meio que Sem saber Porque são situações Tão Extremas E tão Repentinas Que é muito difícil Você saber o que fazer Mano As vezes você age Pela intuição As vezes pela situação Ali Pelo que que você tem Na hora em mãos Voltei Vamos dar uma olhada De novo Tá Vamos lá Sem cartas Não há leituras Simples assim Mas continue procurando Ainda há cartas A encontrar Em algum lugar Por aí Tá A gente passa Tanto tempo Olhando para o futuro Que é fácil Esquecer Que o passado Tem segredos Também Não se esqueça Disso Então Adeus De novo Ficarei aqui Vou te esperar Tamo junto Tia É nóis Caraca Mas assim Só apareceu Uma nádiga Não quer dizer Que seja ele Exatamente Né Pode ser outra pessoa Não mostrou o rosto dele A gente sabe Que esses filmes Jogos Aí ele aí Ele tá bem Pra caramba Meu irmão Tá nota 10 O maluco Olha lá Tá nota 10 ainda Ah Tá nota 10 Tá bem Talvez ele botou A sung Em outra pessoa Ou talvez ele morra Agora Tá Bom galera Acho que é um bom momento Pra gente fazer o seguinte Finalizar esse vídeo Por aqui Tá um bom tempo de vídeo Espero que vocês estejam gostando Mais uma vez Muito obrigado Por vocês terem assistido Se você puder Deixar um like Compartilhar Ou qualquer coisa Pra dar um engajamento Eu agradeço imensamente A nossa quase série Tá indo pra frente Tá continuando Espero que vocês estejam curtindo E é isso gente Até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri